Sabe por que você clicou nesse vídeo? Porque eu tenho um recado de Deus pra tua vida. É com você mesmo que Deus quer falar. Com você que pensa em parar. Com você que não vê saída pro teu problema. Com você que acha que as tuas orações não tem chego até o trono da graça. Deus manda dizer pra você, prossiga! Vou eu te usar como canal dentro da tua casa. A Bíblia vai dizer que Elias também pensou em jogar tudo pra cima. Elias deitou debaixo de um zimbro e disse, Senhor, pra mim já basta. Pode tirar minha vida. Mas o anjo do Senhor apareceu a Elias e disse, Elias, levanta, come, bebe. Porque é grande a tua caminhada, ei. Você acha que Deus te escolheu pra parar? Pra desistir? Não! Não fosse as tuas orações pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, a tua casa já tinha caído. Diz o Senhor pra você, o que tem sustentado a tua casa, a tua família e o teu casamento de pé. É os teus joelhos dobrados. Portanto, persevera crendo. Tô eu no controle, diz o Senhor. Você não tá só nessa situação. Você não tá só nesta caminhada. Tô eu te fortalecendo neste momento, ei. Vai levantando, diz o Senhor. Vai levantando, porque tô renovando as tuas forças. Vou colocar sobre a sua mão um poder de autoridade. E você vai estender a tua mão sobre a tua casa, sobre o teu casamento hoje, e vai profetizar. Começa a profetizar. Tem jeito pro meu filho. Tem jeito pro meu casamento. Tem jeito pra minha família. E você vai ver o que eu vou fazer, diz o Senhor. Receba essa autoridade, este poder, que tô eu derramando sobre você neste momento. Em nome de Jesus, você não vai parar. Quem vai parar o diabo? Você vai prosseguir, diz o Senhor, nesse momento.